Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E bom manos, estou postando um vídeo a mais hoje, porque nesse vídeo eu quero explicar uma polêmica que começou ontem na comunidade em relação a skin de Konik Tipo assim, ontem manos, muitas pessoas que tem skin de Konik na conta simplesmente perderam a skin Quando o pessoal estava entrando no lobby, aparecia a seguinte mensagem Os seguintes itens foram removidos da sua conta Motivo, um pagamento feito por essa conta foi revertido ou reembolsado Aí aparece que a skin de Konik foi removida E o gesto da skin é o cenário do amor removido da conta também Então o pessoal começou a me perguntar porque diabos muitas pessoas perderam a skin de Konik Então por isso eu quero agradecer ao Fonik, acho que é assim que se fala Ele me explicou sobre essa polêmica ontem, olha só o que ele falou Que ele ainda estava no Discord oficial do Fortnite Brasil e eles explicaram o que houve Somente foram removidos da conta os Koniks que foram comprados de maneira ilegal Ou seja, sites de venda de bundles, skins, etc Como previsto no Eula do jogo que proíbe isso Ou seja, mano, todo mundo que comprou a skin de Konik Através de sites de bundles, skins, né Tipo, eu não vou citar o nome dos sites aqui Mas acho que todo mundo conhece vários sites desse tipo Vai perder a skin, já que isso é contra as regras do jogo, né Contra o Eula, que se você não sabe É o acordo de licença do usuário, né Aquele contrato que você faz, que você assina os termos, tá ligado Então há um tempo atrás, né O Tifu comprou uma conta que também é contra o Eula E ele teve a conta simplesmente removida Porque não tem como argumentar É contra as regras do jogo E esse caso é a mesma coisa Comprar a skin do Iconik, por exemplo De sites de venda de bundles É contra as regras do jogo, tá ligado A skin do Iconik oficialmente você consegue Comprando o aparelho da Samsung Mas muitas pessoas compram através de sites de bundles Por isso estão perdendo essa skin na conta E de acordo com o leaker Lucas Yoshi As contas estão sendo atingidas gradualmente Então é previsto que até 48 horas Todo mundo que comprou o Iconik Através de sites de bundles Vai perder a skin Mas, mano, não tem como argumentar É simplesmente contra as regras, tá ligado Aí você me pergunta Mas, ó Carlos, por que a Epic Games não fez isso antes, tá ligado Muito antes aí de estourar, né Esse site de bundles e tudo mais É porque só essa semana Que pelo jeito a Epic e a Samsung Descobriram uma maneira de detectar Quem compra as skins através de sites E não compra oficialmente Lembrando, a forma oficial de você comprar as skins É na compra do aparelho da Samsung, tá ligado Como a skin do Iconik A skin da Glow E a skin da Wonder Aí vem outra questão Que a galera tá me perguntando muito É se a skin da Glow e a skin da Wonder Também vão ser removidas No caso, quem comprou de sites de bundles Eu acho que sim, tá Começou apenas pelo Iconik Mas eu acho que a skin da Glow E a skin da Wonder Também vão ser removidas da conta De quem comprou por sites de bundles Só que lembrando Se você comprou o aparelho celular E pegou a skin da conta Você não vai ter problema nenhum Se você pegou, né Aí por um aparelho da sua mãe Da sua tia, do seu pai, do seu amigo Você não terá problema nenhum, tá Afinal, essa é a forma oficial De você conseguir a skin Mas como eu já repeti várias vezes Aqui no vídeo Vou repetir de novo Se você comprou a skin do Iconik Através de sites de bundles Pelo jeito a skin vai ser removida Da sua conta E a skin da Wonder E a skin da Glow Pelo jeito também Vão ser removidas Caso você comprou nesses sites também Aí no futuro, tá ligado Então, mano Fica aí o aviso pra vocês Pra vocês não comprarem mais skins Através desses sites Porque é contra a série do jogo Vocês podem ser afetados Querendo ou não E o pessoal Tá me perguntando também Em questão da Picaretamente Manos, eu acho que a Picaretamente Não vai ser afetada Já que ela não tem a ver Com a promoção De um aparelho da Samsung Tá ligado A Picaretamente É só através de códigos Então eu acho que Se você comprou em algum site Você não terá problemas Mas vai saber Eu também não sei Pode ser que no futuro Aí você pode ser afetado também De qualquer forma Por enquanto Somente a skin do Iconik Se tiver outra informação Sobre isso É claro Eu vou atualizar vocês Aqui no canal Por isso Mande esse vídeo Pra todo mundo Que você conhece Que joga Fortnite Manda pra aquele seu grupinho No WhatsApp Do seu time no jogo Tá ligado Porque é uma parada Muito importante Pra todo mundo Ficar ciente da situação De não comprar Mais skins promocionais Em sites de venda de bundles Já que é contra As regras do jogo E Epic Games Tá tomando providências Quanto a isso Pra todo mundo Ficar ligado nessa situação Lembrando que Hoje à noite Vai ter outro vídeo No canal Entre as 5h30 e 6h30 Então se tiver outra informação Sobre essa polêmica Claro Eu vou avisar vocês Nesse próximo vídeo Do dia Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui